12h18, já almoçou, tá com aquela vontade de sobremesa, aquele docinho gostoso? Acompanhe a dica da Marcia Lasmar. Amaral, chegou o momento mais doce, mais gostoso do agora. É o momento de ficar com água na boca. Adivinha do que eu tô falando? De trigolino, é claro. São os biscoitos mais gostosos que eu já experimentei. Mas claro que eu tenho um favorito. Aliás, nós lá em casa temos os favoritos. E o que não pode faltar de jeito nenhum é o wafer trigolino. Tem de chocolate, de morango, de baunilha. Esse é o meu preferido entre os preferidos, viu gente? De brigadeiro e de chocolate com coco. Os waifers da trigolino possuem quatro camadas de recheio. Já imaginou isso? Minha gente, esse é o segredo pra ele ser tão saboroso. Mais recheio e mais crocante. E ainda tem o lançamento do wafer de brigadeiro, que é especial demais. Mas vocês sabiam que ele é o único do mercado que tem confeito sabor chocolate no recheio? É uma coisa de louco. Aposto que você aí em casa ficou com vontade, não é? Então não perde tempo e vai correndo ao supermercado mais próximo de você pra comprar o wafer trigolino de cada sabor. É bom demais. E você já sabe, com trigolino, nada vai estragar seu dia. Amaral, é com você. 12h19, na tela do programa da comunidade, o repórter Diego Cativo traz informações sobre a morte de uma mulher lá no Terra Nova, Zona Norte de Manaus. Na tela, pra você, Diego, e as informações. É isso mesmo, Amaral. O corpo de Sueli Moraes, de 50 anos, foi encontrado na manhã de hoje por moradores aqui dentro dessa casa, na rua Saterê Maué, no Terra Nova. Segundo a polícia, Sueli tinha envolvimento com o tráfico de drogas e foi vista na noite de ontem com cinco homens aqui dentro da casa dela, onde ela morava alugado. Ela foi morta com várias facadas no corpo. As pessoas que estavam aí, os supostos homicidas, eles estavam dentro da casa dela, seriam talvez aviões de tráfico, estavam dentro da casa dela pela vontade dela mesmo. E hoje de manhã, por volta das seis da manhã, às seis e pouca, eles cometeram um crime enquanto ela ainda estava dormindo. Não sei se é disputa por ponto de tráfico, essa informação a gente ainda não tem, mas a gente tem uma linha já de direcionamento pra chegar aos autores de crime. O caso deve ser investigado pelo 18º Distrito Integrado de Polícia. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Diego. O cativo ainda falando sobre o trabalho da Delegacia Especializada em Homicídios. Hoje foi presa uma mulher com envolvimento neste crime. Coloca as imagens na tela. Uma execução brutal na Colônia Terra Nova, que a gente vai mostrar neste momento aqui na tela do programa da Comunidade. Mostra lá, Cristian. Mostra lá aquelas imagens do Colônia Terra Nova. A polícia prendeu a mulher que deu apoio aos executores. Ela que conduzia a motocicleta. Os homens chegam, um atira na cabeça e brutalmente eles assassinam esse homem. Esse crime foi em agosto. A Delegacia de Homicídios já resolveu parte do caso. Os dois executores são procurados. E os detalhes você vai acompanhar logo mais às 18h20 no Jornal em Tempo Intervalo 12h21. O Agora volta já já.